No Tag de Volta aí galera, vamos falar sobre Gabigol nesse vídeo. Exatamente isso, temos que falar sobre esse jogador que está na mira do Grêmio e já teria, inclusive, apalavrado a questão salarial. Pessoal, tem uma baita dica para vocês aí que tem mais de 18 anos. É a Bet Nacional, a casa de apostas que foca no mercado brasileiro de apostas. Então, entra no link que está aqui no comentário fixado, coloca o cupom no Tag e comece a jogar e a ganhar por lá. Com muita responsabilidade, é claro. Lembrando que tu colocando um real, tu já começa a brincar à vontade de fazer dinheiro. Exatamente isso. Ah, e o saque é via Pix, de forma rápida e instantânea. Uma plataforma confiável, até porque patrocina diversos campeonatos, principalmente aí o gauchão que a gente tem acompanhado bastante o nosso Grêmio. Então, vai lá na Bet Nacional. Link no comentário fixado e utiliza o cupom no Tag. Vamos falar sobre isso agora, neste exato momento. Curitada, vamos lá, vamos falar então sobre Gabigol. Até já peço desculpas para o pessoal antes, né? Porque ontem eu tinha postado o vídeo e achei que eu tinha enviado o vídeo que eu fiz ontem, né? E acabei não colocando no ar, entrou o vídeo duplicado. Entrou o mesmo vídeo que eu já tinha publicado, que era do Luan. Então, mil desculpas para vocês. Mas, eu já trago esse vídeo até com atualização. Porque Gabigol já teria salário acertado com o Grêmio. Essa informação foi trazida pelo Pedro Ernesto de Nardim. Agora, mano. Foi agorinha que ele trouxe essa informação na RBS TV, no Jornal do Almoço. E ele informou que o nome da vez é, sim, Gabigol. O Gabigol já teria acertado, inclusive, salário com o Grêmio. O impasse está com o Flamengo, para liberar o jogador com o Flamengo. Se vai ser por empréstimo, se o Grêmio pagaria multa, o que vai acontecer. Porque o pagar multa, pelo que estão falando, é um valor muito alto, muito inviável, inclusive. O que o Flamengo estaria pedindo não iria baixar muito, não. E aí, seria bem inviável do Grêmio contratar, comprar o jogador. O que estão tentando é por empréstimo. Essa é a informação. Porém, Gabigol segue na pauta. Essa é a notícia, é a grande informação. E não é porque não é que ele bait nem nada, podem até pesquisar por aí, podem ver. Eles realmente, ele realmente falou isso, o Pedro Ernesto. Inclusive, eu consultei pessoas do Grêmio que me confirmaram que sim, o nome dele está na pauta. Que sim, o Renato conversou com ele. Mas o Gabigol não é o único. Aí que está a grande chave. A gente também tinha dito do Caio Jorge. Sim, o Renato também falou com o Caio Jorge, com o staff do jogador. Mas o jogador não quer abandonar a Europa agora no momento. E por esse motivo, ele deve permanecer por lá. Rodrigo Muniz também foi tentado. O Grêmio teve uma recusa novamente de Rodrigo Muniz. Então, o grande nome, o grande jogador que pode chegar é o Gabigol. Cara, o Gabigol, querendo ou não, velho, vem de camisa adoidado. Isso é inegável. Vai vir aqui e vai com certeza virar ídolo. Ah, ele fez o sim com a mão. Cara, jogador de futebol. Ele é jogador de futebol. Ele tem aquela zoeira raiz. Ele tira onda de jogos que ele ganhou. Mas ele nunca desrespeitou. Nunca mandou o Grêmio para aquele lugar ou coisa do tipo. Então, uma coisa é falta de respeito. Outra coisa é a flauta, a corneta dentro do futebol que eu acho totalmente válida. Válida, entendeu? Então, no momento, Gabigol é o nome da vez. Gabigol é o nome que o Grêmio deseja. Está na pauta, está nos bastidores. Pode ter outro também, tá? Eu estou conseguindo... Eu estou pescando ainda informações. Mas podemos ter ainda surpresas. Inclusive, hoje, 18h30 vai ter o Noteg Talks, a live aqui no canal. Normalmente, era segunda-feira. A gente está mudando para as terças-feiras. Então, acompanhem a live 18h30. A gente vai estar falando sobre isso e muito mais. Então, acompanhem, tá? 18h30, a nossa live, Noteg Talks, para falar ao vivo sobre os possíveis reforços do Grêmio. O Grêmio busca o centroavante, mas também busca um ponta direita, um lateral esquerdo e, quem sabe, um jogador também para o meio de campo. A informação, por enquanto, do centroavante é de que Gabigol é esse grande nome. Inclusive, confirmado pelo Pedro Ernesto de Nardim da Gaúcha. Atacante de 27 anos. Gabigol, que perdeu espaço com o Flamengo. Teve uma negociação conturbada ali com o Corinthians e não rolou. E ele deve estar indo para um grande clube, que é o Grêmio. Traz uma esperança para o torcedor. Traz uma esperança para o Renato. Traz uma esperança para o Grêmio ao todo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que a multa recisória é absurda, né? Do Gabigol, como eu já falei. É absurda. É na casa dos 700 milhões. É um negócio surreal. Surreal. Só que, claro, ele teria que baixar muito. Só que quanto que eles vão baixar não é um negócio... Cara, é bizarro. Bizarro o valor do Gabigol. É bizarro. Então, ele teria que virar por empréstimo ou o Flamengo fazer uma... Fazer uma... Uma liberação por um valor muito abaixo. Mas o Grêmio não trabalha somente com esse nome. Tem outros nomes, como eu já falei. E vou trazer em breve para vocês. E quem sabe até o final do dia de hoje na live do Noteg Talks. Aqui hoje, às 18h30. Beleza? Conto com vocês. Bora que bora. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui.